Fala galera aqui é o Nathan E hoje o que eu vou estar ensinando a vocês Como colocar o template no blog Bom, vamos lá Primeiro, eu rogo isso no blog normalmente Vou estar logando aqui rapidamente Vai ser rápido aqui Pronto Bom, eu estou usando aqui como exemplo Um blog de testes Lembrando, você tem que ter um template para vocês usarem No caso aqui eu tenho dois E eu posso estar escolhendo Eu vou estar escolhendo esse aqui Bom, vamos lá Primeiro No outro blog que você quiser No caso eu vou usar o de testes Vai em design Em seguida, editora HTML Vai ter só a barra aqui ó Clique em procurar E procure o template desejado Tudo o template Ele vai estar no formato XML Tá vendo? XML Documento Eu vou estar escolhendo esse aqui Clique nele E clique em abrir Depois fazer o plugin Caso aparelho Caso aparelhe Pode manter o widgets Ou excluir o widgets Ou excluir o widgets Eu vou manter o widgets Pronto Agora clique em salvar Modelo Ou modelo salvar E visualizar o blog Vou visualizar o blog Ó Tá vendo? Model template Viu? É muito simples Muito simples mesmo Tá vendo? Ó Template mudado Entendeu? Muito simples Bom galera Até a próxima Espero que Eu tenha ajudado vocês aí E não esqueça www.portalflip.blogspot.com www.sampagames.com www.sampagames.com Tá bom galera? Valeu e até a próxima